Vídeo de hoje no Rods Online, vamos falar sobre o novo livro do Dave Mustaine, Os Bastidores de Rust and Peace. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever, e para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. No vídeo de hoje, vamos fazer uma breve resenha sobre o livro do Dave Mustaine, O Rust and Peace, a história da obra-prima do Megadeth, da editora Belas Letras. E esse livro aqui, ele vem com esse marcador de texto aqui bem legal. E aí só lembrando, esse livro aqui, ele foi lançado recentemente, e diferente da biografia do Dave Mustaine, ele relata com um pouco mais de detalhes toda aquela época ali do Rust and Peace, o processo de composição, de gravação, turnê, e diferente da biografia do Dave Mustaine, ele conta com relatos de pessoas, tanto da banda, com exceção obviamente do Nick Mesa, o falecido Nick Mesa, mas tem os relatos do David Ellefson, do Mark Friedman, do Mike Klink, que foi o produtor do álbum, e de pessoas que eram ligadas à banda na ocasião. Então, deixa eu abrir aqui nos capítulos, para vocês terem uma ideia do que é falado. Então, o Dave Mustaine, ele já começa falando sobre a turnê do... O livro começa no Castle Donington, quando o Megadeth tocou, em 88, e aí, para quem não lembra, Castle Donington, Monsters of Rock, 1988, a gente teve Iron Maiden, Kiss, Dave Lee Roth, Megadeth, Guns N' Roses, e Halloween no mesmo dia. E aí, o Dave Mustaine começa narrando ali, como é que estava a situação da banda naquele momento, e aí, logo depois do show do Castle Donington, eles voltaram, eles cancelaram a turnê que eles tinham na Europa, por problemas de drogas, a banda estava muito mal ali, os caras retornaram para os Estados Unidos, e aí, a partir dali, ele começa a narrar como é que foi a caminhada da banda até chegar à gravação do Rust in Peace. E aí, vale lembrar que são aproximadamente 200 páginas, mais as páginas de fotografias, que são poucas, deixa eu até passar aqui rapidinho para vocês verem, são poucas fotografias, são poucas páginas de fotografias, mas são legais, as fotografias são bem legais, fotografias todas da época do Rust in Peace, óbvio, né? Seu livro é do Rust in Peace, então aqui, e aí, cara, vale aí uma ressalva, que pode decepcionar muita gente, das 200 páginas, vamos colocar aí que metade do livro, apesar dele detalhar aí, como foi o processo de composição, a escolha da banda, né? porque o Mark Friedman e o Nick Menza não faziam parte da banda, e aí, isso é mencionado também, é um dos capítulos, então, ele tem aqui ele contando como foi para fazer a gravação da demo, para escolher o Nick Menza, como é que foi a saída do Chuck Beller, tem aí falando também sobre a reabilitação, e aí, o que eu ia falar que pode incomodar muita gente, é o seguinte, ele passa quase que metade do livro relatando com detalhes os problemas deles com drogas, que os caras usavam, aí passava o dia inteiro mal, aí de noite eles faziam isso, faziam aquilo, então, isso aí, cara, ao meu ver, atrapalha um pouco a narrativa, óbvio, faz parte do contexto da época, né, da banda, do que eles estavam vivendo, mas eu acho que não precisava se aprofundar tanto, mas enfim, de qualquer forma, já deixo claro que o livro vale a pena, e aí ele fala como é que foi, a entrada do Mark Friedman, como é que foi a indicação do Mark Friedman para a banda, eles falam com detalhes, e aí vale ressaltar também, que por ser um livro que conta com vários relatos, cada um tem uma visão diferente, e fica claro que o Dave Mustaine foi o último a dar os relatos, porque ele viu a transcrição dos outros, que tem hora que ele rebate os relatos do Mark Friedman, que muitas vezes são conflitantes com o do Dave Mustaine, e o que é legal também, ele fala sobre as gravações, aí ele fala da questão do Mike Klink, na época, está produzindo o Use Our Illusion do Guns N' Roses, que tinha a questão lá do telefonema do Axl Rose, que quando o Axl Rose ligasse, o que tinha sido combinado é que ele iria parar, o que ele estava fazendo com o Megadeth, para atender o Guns N' Roses, e isso aconteceu, é relatado aqui no livro, aí tem as músicas, tem o Rust in Peace na estrada, que é a turnê, fala sucintamente do Rock in Rio, até achei que ia falar mais, eles falam do Rock in Rio, mas não é muito aprofundado, fala do casamento do Dave Mustaine, que foi nessa época também, fala do famoso John Boca Negra, que era o cara que tinha sido o ladrão de carros lá, que foi padrinho de casamento do Dave Mustaine, ele conta com detalhes ali o que aconteceu, conta também da turnê do Clash of Titans, que foi aquela turnê famosa, com a Trax, com o Slayer, e teve participação também do Suicidal Tennis, do Alice in Chains, ele conta aqui com detalhes, porque teve a perna europeia e americana, e aí tem uns detalhes aí, característicos ali, que ele explica melhor aqui, e ele fala também sobre a reunião que ele quis fazer, quis juntar a formação do Rust in Peace, então ele dá detalhes ali de como é que foi, os entraves que ele teve nas negociações com o Mark Friedman, com os problemas com o Nick Mesa, o Nick Mesa estava muito ruim naquela época, ele fala também sobre o DVD do Rust in Peace, que eles acabaram de fato fazendo, com o Chris Broderick e com o Sean Drover na bateria, então tudo isso é relatado, para quem é fã da banda, recomendo muito, tem essa questão aí, de ficar batendo muito em cima da tecla, de que eles estavam muito mal, e aí os caras ficam detalhando ali, como é que era a rotina deles, de usuários de drogas, e isso aí eu acho que fica um pouco cansativo, ainda assim, acho que o livro vale a pena, recomendo para quem é fã da banda, então, se vocês quiserem depois que eu faça aí, futuramente, um vídeo contando um pouco das histórias que são relatadas aqui, deixem nos comentários também, me diz aí, aproveita, me diz aí se você é fã da banda, se você já leu o livro, se você quer ler, aproveita e deixa o seu like também, galera, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Música Música